O que a gente vem trabalhando desde o começo são alternativas, a busca de alternativas com algumas premissas para que a gente pudesse ter um São João diferente num momento como esse. E quais são essas premissas? A primeira é de não envolver qualquer recurso da Prefeitura Municipal de Caruaru em qualquer modalidade que a gente venha desenvolver o São João. O segundo é que não haja contratações, portanto, pela Prefeitura de Caruaru. Isso não é somente uma exigência da Prefeitura, uma premissa da Prefeitura, mas também de todos os órgãos de controle. O próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público vedam qualquer tipo de contratação para festejos na nossa cidade. E a premissa é sobre solidariedade. Qualquer evento que acontecesse na cidade de Caruaru, ainda que seja em outra modalidade que não presencial, teria como pano de fundo, como espinha dorsal, a solidariedade. Ajudar as pessoas que estão passando num momento como esse, por dificuldades, em razão da crise econômica causada pela crise do coronavírus. E uma última premissa, que é a alma da cultura local. O respeito às nossas tradições e à cultura que nós temos na nossa terra. Seja expressada pelos bacamarteiros, pelas bandas de epífano, pelos trios pé de serra, pelos artistas locais. Agora, a gente não pode fazer isso sozinho, é óbvio. Se a gente costumava, na Prefeitura de Caruaru, realizar todo São João, dentro de um momento novo, considerando que a gente não pode despender recursos, nem fazer contratos pela Prefeitura, nós estamos discutindo desde o primeiro momento, junto com os patrocinadores que têm contratos firmados com a Prefeitura de Caruaru, desde o ano passado, porque fizemos, sim, chamamentos públicos para dois anos e temos recursos garantidos, embora não depositados, na nossa conta, para a realização de eventos. E é um momento novo para as empresas e para os patrocinadores. Eu gostaria de chegar nesse momento de hoje e dizer que a gente tem já a solução pronta. Nós não temos. Nós estamos construindo a possibilidade de fazer, com o viés da solidariedade, com a espinha da questão da solidariedade, um evento que pudesse, que possa valorizar a cultura local, ser transmitido online e permitir que as pessoas possam, em casa, receber o São João de Caruaru, sem sair às ruas. Essa construção, ela ainda não está pronta, ela não está feita. No momento, eu gostaria muito de, hoje, poder anunciar. E por que não está pronta? Porque não é fácil, porque é diferente para todo mundo, que as empresas patrocinadoras, elas depositavam o dinheiro na Prefeitura de Caruaru, e a Prefeitura de Caruaru realizava. E, como esse é um momento muito novo, a gente não conseguiu, ainda, consolidar o novo modelo com os patrocinadores da Prefeitura de Caruaru. E isso está sendo feito. Ainda ontem tivemos reunião sobre esse tema, hoje vamos discutir sobre esse tema, e a gente espera que, para ajudar a população de Caruaru, para tocar a alma do nosso povo num momento de tanto desafio, para mostrar e evidenciar a nossa capacidade de superação, a gente possa, muito em breve, falar sobre a nova forma, para este ano, de fazer o nosso São João.